Saudações pessoal, tamo aqui na Anchenda, sentido de São Paulo galera Olha essa quantidade de luz amarela que é o sentido litoral Olha como é que tá galera Tá tudo parado, a gente pegou agora a pouco, a gente não filmou Tá tudo parado galera, não sei se foi um acidente Não sei se é manifestação Mas tá tudo, tudo parado galera E é isso aí, esse aqui é o canal do Mumu Você não conhece o Mumu ainda, você não segue o Mumu na redes sociais Facebook.com.br, mumunega6, Twitter e Instagram Arroba mumunega6 Segue lá, curte lá, o Mumu tá sempre respondendo, interagindo ok Olha isso galera E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Estamos preocupados com o tempo, horário atrasado e tudo mais. Estamos com garupa também. Então tudo isso aí influencia um pouquinho, ok? Estamos cansados do dia. O dia foi duro hoje, galera. Hoje foi complicado. Tem dia que é mais de boa. Hoje a gente está precisando daquela... Opa! Vai invadir a pista, não vai. A gente está precisando daquela relaxada. Esquecemos até de postar vídeo. Tem vídeo na agulha para colocar e esquecemos de postar. Não tivemos tempo para pensar nisso. Na hora que a gente pensou, a gente parou para fazer alguma coisinha e já acabamos esquecendo de novo. Radares, 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 radares. E é isso aí, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem, pessoal. Valeu!